Quem ama de verdade Quem ama de verdade De minutos são nada Pra quem te esperou a vida inteira Por acaso esquecer Em cima da cama A toalha molhada Ou no chão do banheiro Não vou me importar Eu vou aproveitar Agarrar e sentir O teu cheiro Porque perfeito é ter você E os seus defeitos Porque perfeito é ter você E os seus defeitos A cozinha pra cima no clima, gente A gente vai ser assim Eu cuido de você Você cuidar de mim A nossa vida vai ser Mas que maravilhosa Que sorte é nossa Eu juro que não vou ligar Se você se atrasar Eu encontro o jantar Isso tudo é besteira Eu amo só chegar De minutos são nada Pra quem te esperou a vida inteira Se por acaso esquecer Se por acaso esquecer Em cima da cama A toalha molhada Ou no chão do banheiro Não vou me importar Não vou me importar Eu vou aproveitar Agarrar e sentir O teu cheiro Porque perfeito é ter você E os seus defeitos Porque perfeito é ter você E os seus defeitos Porque perfeito é ter você E os seus defeitos E os seus defeitos